E aí pessoal, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no Farming Simulator 2015, certo? E desta vez estamos indo para a roça e acabei de ver uma falha ali, ficou uma falha ali, mano. Eita! Calma aí que os caras tão tretando ali. Vamos resolver a treta dos caras aqui, mano. Olha lá, seis e meia da manhã e os caras me vêm tretar, velho. Não, mano. Sem briga, sem briga. Friendly, friendly. Sem briga, sem briga. É essa hora não. Deixa pra mais tarde aí. Isto não é hora de briga. Vamos começar o dia tranquilinho aí, muito bem. Zero briga, calma aí. Aro aqui, aro. Tirar a falinha que tava ali, né? Ó. Já era o dinheirinho. Como é que tá? Três pila. Ô, beleza, viu? É só besteira que nos aparece, né? É, galera. A vida de fazendeiro iniciante não é fácil não, velho. A gente ainda não... Pra vocês terem uma noção, a gente ainda não tem nem máquina pra lavar os tratores. De tão pobre que a gente tá, mano. De tão sem dinheiro. Depois vamos ver quanto que tá essa roça 30 aqui, ó. Porque se a gente comprar essa roça 30 aqui, vai ficar melhor a nossa situação, hein? Ah, galera. E uma coisa também que eu tenho que... Que eu tinha que ter comprado até agora não comprei é... O fertilizador lá, né? Deixa eu ver se é caro. Ahn... Aqui. 14 mil. Vamos ver do outro aqui, se é mais caro. 5.500, ó. Quantos metros que ele é? Me mostro aqui. Ah, não. Esse aqui é pra depósito. Que aumenta a capacidade. Ah, esse aqui não joga spray, não. Esse aqui só armazena. Bom, tem esse aqui de 29 mil, que é 24 metros. E tem esse aqui de 14 mil, que é 26 metros. Eita. Ainda bem que eu ia comprar sem querer ainda, ó. Bom, a gente não tem nenhum dos dois. Dinheiro pra comprar nem os dois, nesse momento, né? Então vamos deixar esse aí mais pra frente um pouco. Vamos deixar esse aqui fora. Ah, esse aqui ainda não cresceu. Esse aqui ainda não cresceu. Mas vamos usar aquele mod lá. Ctrl R. Aí, já. Putz. Pior que nosso dinheiro vai caindo mais rápido toda vez que a gente faz isso, né? Aí, já era. Cheguei de passar o tempo 120 vezes. O cara tá plantando já. Putz, olha a cagada que ficou aqui agora, mano. Caramba. Que merda, hein. Deixa eu ver aqui quanto que nós já pagamos pro funcionário. 76. Sei lá, sei lá. Ah, tem que apertar o X pra abrir aqui, né? Agora a gente deu. Ô, caramba. Aí, agora a gente vai. É, galerinha. Comecinho aqui tá meio complicado pra gente, hein? Comecinho. Sem moleza nenhuma fazendo aqui, ó. Pelo menos já estamos com nossa roça de canola aí. Pau. Vamos ligar um farolzão aqui. Ô, caramba. Toda vez que eu ligo o farol, traga. Ó. De bolinhas aqui. Só de boinas. Vamos ver quantos que é uma plataforma maior. Essa aqui de 4 metros. Tem essa de 5,5. Essa aqui de 10 é muito. Essa de 5,5 aqui tava bom, né? Mas custa 32 mil. Vixe, sai fora. É muito dinheiro. Dinheiro demais. Ah, eu vou deixar o funcionário colhendo aqui, galera. E vou... Vou pegar esse trator aqui mesmo. Vou ali na montanha pegar uma moeda que eu tô ligado que tem a moeda lá. Tenho certeza que tem um só. Vai ser meio complicadinho pra achar, mas nós vamos achar. Vamos achar. Foi uma das primeiras moedas que eu achei que foi nesse momento. Ai, ai. Mas se eu não me engano, tá perto daquela pedrona grande ali. Tá, pode deixar o trator aí mesmo. E lá vamos nós. Vamos observando tudo direitinho aqui, né? Não vamos nem correndo. Mentira, vamos correndo sim. Eu vou lá pra onde que eu acho que tá mesmo? Não quanto nada, né? Deixa eu correr lá pra onde que eu acho que tá. Eu me lembro que tava por aqui, ó. Eu me lembro que eu vim aqui assim... Não, era que não era mais pra lá, hein? Putz, pra achar essa moedinha aqui vai dar um trabalhinho, hein? Porque da outra vez que eu achei ela, eu não vim assim procurando. Eu vim... Eu vim andando normalmente como quem não queria nada, né? E acabei passando por cima dela sem querer. Então eu não vou lembrar exatamente onde que tava. Não tô enxergando nada, hein, mano. Vocês tão vendo alguma coisa aí, galera? Eu não estou. Mano, eu vou... Eu vou aqui. Eu vi que tinha um negócio de madeira aqui. Aqui. Vai que tem algum aqui, né? Ah... Ah, galera, eu já sei onde que eu vou. Eu vou lá no farol da cidade. Que eu ia ir no último vídeo e acabei não indo, né? Putz, pior que agora eu não vou lembrar de onde que é o farol, hein? Bom, o farol é pela beirada do mapa, então vamos por aqui. Opa, calma, filha. Calma, filha, calma, filha. Eu acho que o farol é lá perto do depósito de madeira, né? Transportadora Mar ali. Acho que é pela transportadora Mar ali, mais ou menos. Pra aquela região ali. Eu vou aqui pela beirada aqui. Que aí eu tô ligado. Aí que fica mais fácil pra gente ver, né? Olha uma roça aqui. Pra gente comprar essa ventinha ali. Minho de ventilagem, a gente já pegou a moeda que tava lá. Opa, que é isso, hein? Acidente. Aí, que que tá vendo aí, ó? Buzina evitando acidentes, mano. Que isso? Que isso? Isso que é um cara motorista por dente, mano. O cara é muito evitador de acidentes. O cara é... Isso é louco. O cara aí fez anos de direção defensiva. Esse aí é piloto de fogo, a mulher. Vamos passando, vamos passando, vamos passando. Pela estrada fora, eu vou ver sozinho. Procurando o moinho com a moedinha. Cadê, cadê? Opa, opa. Calma, calma. Não é água não, né? Não, não. Não, não é água não. Não é água não. Faz de boca. Eita bug. Olha o bug, moleque. Agora a gente vai ficar preso aqui em cima. Eu não vou nem tentar passar por aqui, porque eu sei que não vai dar. Ô, seu trator, eu sei que você é forte, mano. Aí, eu falei que você era forte. Vai de ré, então. Eu sei que você gosta de andar de ré. Hum, boiola. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Se esse trator tivesse tipo uma pazinha pra gente arrasar, ia ficar mais melhor, né? Ia ter mais utilidade. Tá. Vamos pra cá. Nossa, tem aquele outro cúnel ali também, né? Eu procurei nesse daqui, ó. Mas eu não procurei naquele lá, né? Talvez a moeda esteja naquele de lá, né? Mas, bom, depois a gente vê. Aí, vamos procurar a moeda que eu já sei onde que tá. Que é lá no... Lá no moinho. No moinho, não. No farol, né? Eu tô achando que eu tô indo pra longe desse farol, né? Ah, acho que eu lembrei. Agora é lá no transportador até. Mas também é impressionante. É que toda hora eu lembro, né? Não acho que tá. E nesse círculo aqui eu tô ligado que tinha moeda também, hein, galera? Vamos ver se eu acho alguma moeda por aqui. Porque esse círculo aqui é meio grandinho. Aí vai ser meio difícil pra achar, né? Era em banco assim que tava, se eu tô bem lembrado. Acho que tá por aqui, ó. Caraca. Quase certeza que era nesses banquinhos aqui, mano. Mas pelo jeito, não. Dar uma voltinha aqui pelas casas, né? Pra... Ver se tá tudo certo. Aparentemente, tá tudo certo aqui. A gente tem que dar uma volta completa em volta do salão aqui pra ver, né? Caramba, galera. Não é aqui. Ah, vamos lá no munho logo. Oxe, cadê meu trator agora? Perdi. Tratorzinho. É você, meu querido. Caraca, tá foda, mano. Perdi meu trator aqui. Isso aí é louco, mano. Tá aqui, né, seu fela? Fela da parte. Vamos lá, vamos... Ah, já sei onde que eu vou achar moeda. É isso mesmo, galera. É onde vocês estão pensando que é mesmo. Exatamente aí. Exatamente. Aí mesmo. Vamos aqui pra gente ver a câmera balançando. Que é louca, né? Oça! Aí, mano. Olha o farol lá. É aqui, mano. Tô ligado que tem... Ah, lá. Sabia, meu garoto. E olha a visão. Vai pegar na visão. É, garoto. Mesmo assim, vamos lá no farol lá. Vamos lá no farol que eu quero fazer uma visita pro farol. Fazer um desejo pro farol lá. E meu dinheiro só caindo, né? Que beleza. Que beleza. Esse dinheiro é uma coisa linda de se ver, ó. Ele cai como se fosse uma criança aprendendo a andar, né? Cai mais que criança aprendendo a andar esse meu dinheiro aí. É, meu garoto. E aí, galera. Como é que vocês estão passando as férias aí? Estão viajando muito? Tá tudo de boa? Estão só em casa? Deixa aí nos comentários. O que você tá fazendo aí nas suas férias? O que você mais está fazendo, né? Porque o que você tá fazendo assim... É meio complicado de dizer tudo, né? Esse tatu tá com uma esteira meio... Mole, mano. Tá fazendo um barulhinho meio chato. Tô achando que eu vou mandar ele pra mecânica pra trocar essas esteiras aí depois, hein? Cuidado pra lá depois. Olha o tanto de moeda que tinha por aqui, galera. Caraca. Se eu viesse aqui e procurasse um pouquinho, eu ia achar umas 20 aqui, hein? Opa, calma aí pra nós não cair. Vamos aproveitar e vamos pegar uma por aqui que eu tô vendo que tem aqui. Cadê? Aqui. 11 moedinhas. Agora vamos achar a 12ª que está exatamente aqui. Ah, ah, aqui. É isso aí, meu caro farol. Que o senhor proteja todos os barcos que estão se aproximando aí, né? E que ele é tudo de bom. Que o senhor traga alguns navios cargueiros aí pra levar minha canola pra fora do país aí. Pra me dar bastante dinheiro. Que firmeza, mano. Então é isso aí. Falou. Era só isso que eu queria. Vamos pegar isso aqui mesmo. Bora lá descarregar. Caramba, tinha moeda aqui do lado. É, agora começam a aparecer as moedas que estavam na cara da gente e a gente não achou, né? Eita, mas que... Como é que tá aqui? Como é que tá aqui? Terminou já? Acabando. Acabando para a nossa alegria, né? Pelo menos vai diminuir aí o custo com funcionários. Ah, beleza, viu? Tô chegando aí. Fumfá. Pra descarregar essa... Aqueleitadeira de canola aí, mano. Tomara que esteja pelo menos umas 20 toneladas aí. Já pensou? Aí eu ia ficar feliz, hein? Aí eu ia ser um fazendeiro de sorte. Aí eu tava feliz. Só de boas. Meu dinheiro tá quase ficando... Ô, 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 seu louco. Vai bater aqui, ó, seu cabeça de urubu. Não tem problema, hein? Caramba. Vai, despeja esse negócio tudo aí, vai. Tô com pressa. Ô, beleza, ô, beleza. Vai funcionário. Ô, cacete de agulha. E a gente não mata nada na nossa plantação mesmo. Então tá só de boas. Só de boas. Só de boas. Só de boas. Puta, galera. A gente tem que fazer algum empréstimo. Ou então a gente tem que... Que vender alguma coisa pra fazer mais dinheiro aí, né, galera? Pra gente poder comprar aquela... Aquele negócio lá pra fertilizar a plantação. Porque não tá dando certo não, galera. É muito pouco o que tá dando. Não tá rendendo nada, ó. Olha o tanto que ele já colheu. Deu só isso, mano. Apesar que eu tô ligado que a canola da... Rende menos, né? Mas mesmo assim, galera. Muito pouco. Vamos pegar mais uma moedinha aqui dentro desse negócio aqui. Poxa, meu filho. Você é louco? Tá sem força. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Inventei nosso arado aqui agora. Acho que deve ser aqui, ó. Ah, não. Deixa pra cá. Tô esquecendo de olhar no mapa aqui. Aí, meu garoto. 13 moedas. E vamos deixar esse trator ali próximo já da roça. Porque a gente vai ter que arar ela, né? Quando acabar. Vamos dar uma pesada no trator aqui pra ver quanto tá pesando. 7.995 quilos. Pesadinha, hein, filho? Precisamos dar uma amagrecidinha aí, hein? Muito pesadinha. Fazer um regimezinho aí, pá. Vamos deixar isso aqui na nossa garagem aqui. Querendo ou não, isso aqui é nossa garagem. Também. Não é não? Fala que não é. Hã? Hã? Fala que não é. Fala que não é. Fala que não é. Vai, vai. Tô esperando. Fala que não é. Lógico que é. Ai, ai. Deixa eu ver como é que tá aqui nossa galinha. Eu não tenho galinha, né? Só tenho um galo aqui só. Vai. Canta aí, meu filho. Canta aí. Tá ciscando igual galinha, hein? Cê é louco, cachorreiro. Pensei que cê era um galo. Opa, não é aqui. É... Galinha. 70 coro. Uma galinha. Galinha. Cara, cê tá maluco, bicho. Comprar umas 10 galinhas aqui. Nossa, meu dinheiro vai lá embaixo, né? Meu dinheiro vai lá pra perereca. 10 galinhas, já tá bom. Dá pra fazer um ovinho aí, né? Fala que não dá pra fazer uns ovinhos aí, galinha. Depois eu vou comprar o galinheiro lá, ó. Vou vir pegar o ovo direto aqui. Porque vai ajudar bastante aí nesse comecinho, né? O cara tá demorando um ano pra colher aqui, bicho. Cê é louco, vai. Cê é que eu vou colher, vai. É que agora eu que vou colher. Por causa que o meu dinheiro vai puxar. O meu dinheiro acaba. O meu dinheiro vai ficar igual a água aqui em São Paulo. Vai acabar. Quer dizer, a água ainda não acabou, né? Mas tá acabando. O dinheiro também ainda não acabou, mas tá acabando. Então é a mesma situação. E falando nisso, vamos economizando água aí, hein, galera? O negócio tá osso aí. Caiu uma chuva da bubônica aqui. Derruba 200 milhões de árvores, né? Mas assim parece que não enche as represas, né? Mas também não adianta nada chover na cidade e não chover na represa, né? Porque chover na represa, né? A cidade. Caramba, ó o bug aqui, ó. A plataforma tá dentro do trigo, mas não tá colhendo, ó. Se liga aqui, agora vai, né? Não, agora parou de novo. Ô, bugzinho fela, viu? Aí me ferra tudo, mano. Aí não vai. Aí não dá certo não, hein, meu filho. Você tá mal... Opa! Vai pra cá. Ai, ai. E é bom que... Ó como que o nosso dinheiro parou de cair, ó. A gente não tá mais com funcionário. Vamos ver quanto que a gente já gastou com funcionário hoje. Só hoje, 800 conto. Mais 2.196 de ontem, vai 3.000 quase. É, vai quase 3.000. Mais 1.500 do veículo ontem. Ou 1.152 veículos de ontem. E 1.500 do hoje, já vai mais... Nossa senhora, já foi todo por saco o meu dinheiro. Já era. Se eu não tivesse vendido aquelas madeiras lá, que eu joguei pra dentro do rio. Essa hora eu já ia tá com saldo negativo, já, mano. Sério mesmo. Essa hora eu já ia tá com saldo negativo. Eu tô me segurando... É porque eu também tô me segurando aqui pra não vender as coisas, né, galera. Se eu não tivesse vendido aquelas madeiras, essa hora eu já ia ter sido obrigada a vender aquele trigo que eu tenho. Não é nem vender assim pra ter dinheiro, sabe? Eu ia ser obrigada a vender mesmo. Porque... Eu tô me segurando. Eu tô me segurando aqui pra não vender. Eita... Tem que tirar aquela falhão ali Que nesse início de carreira A gente não pode deixar a falha não Com a falhinha já custa bastante dinheiro pra nós Né A gente tava lá cheio de dinheiro Não fazia muita diferença Mas agora tá fazendo muita diferença nesse momento Apesar que a gente já tem uma coletadeira do bom Aí já né Do bom entre aspas né Porque assim não é mais top né Mas tá aí ó Não tô fazendo ele por aí que nem a coletadeira tem direito Aí já era 5.600 Já deu mais que o trigo hein Eita Bom galera Mas eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui Beleza O cara só vai continuar colhendo mesmo aí Fazendo seu corre aí E é isso aí Então eu quero pedir aí Se você se inscreveu no canal Se você ainda não for inscrito Deixa seu like aí Que ajuda bastante E é isso aí Obrigado por tudo Valeu e Fui E aí E aí E aí